E o que acontece também, eu dei-vos aquele exemplo da morte do seu Orrio, foi logo a seguir eles terem saído ou foi com uma revisão do livro de estilo do público. Isso acontece, é um trabalho muito engraçado, as pessoas verificarem as infrações, acho que nunca se fez, eu pelo menos nunca vi, as infrações que são recorrentes às normas dos livros de estilo dos jornais, que são infringidas todos os dias. Aquele caso era uma manchete e foi passado poucos dias, e eles são muito claros a dizer, acabaram-se os jogos de linguagem, ou seja, acabou-se a brincadeira. Para mim é uma coisa que me choca um bocado, porque isso faz parte de... estar a decretar o fim dos jogos de linguagem a título custa-me um bocado. E, na verdade, não aconteceu, porque ao passado poucos dias eles foram, a morte desceu ao Rio, que tem, na verdade, por trás, a morte desceu à rua, num dia assim, não é, do José Afonso, não é? Eu peço desculpa, essa norma ainda continua em... Não sei se agora, eles depois publicaram um novo livro de estilo, o anterior está disponível, eles não disponibilizam este para o poderem vender, e é uma iniciativa bastante boa, eles terem difundido, quer dizer, terem publicado o livro de estilo do público, não é? Acho que não há mais nenhum... Eu, por exemplo, tive acesso aos do Daniel Ricardo, mas que são, apesar de serem impressos, mas é só para consumo interno da revista Visão, e que são bastante bons, em relação a este, não sei, depois não tive curiosidade em acompanhar. O primeiro, para quem não quer estar a gastar dinheiro nesta segunda edição, que lhe ainda custa um bocadito, ele está disponível na íntegra, na internet, no site do público, agora já é pago, tem uma notícia ou outra que eles vão libertando de grátis, mas, por exemplo, essa parte do livro de estilo, a versão anterior, está disponível na íntegra, na internet. Não sei como é que é em relação ao novo, se eles a mantêm ou não. Sei que, se a mantêm, ela vai sendo infringida, não é? E depois também há áreas, quer dizer, a área da política pode não acontecer tanto, mas depois se vamos para a área do desporto ou da televisão, não é? Isso já, só que o livro de estilo não faz referência nenhuma a dizer, no desporto é possível brincarmos um bocadinho, na política e no internacional nem pensar, não é? Acho que não há lá referência nenhuma às caricaturas, não podemos fazer caricaturas de Malmé e de Altar, isso não está lá, não é? Mas é uma novidade recente para nós. Mas sempre acontece também isso, não é? Eu não trouxe aqui nenhum exemplo e depois verifiquei que a minha intervenção foi até bastante longa, mas sempre outra área fascinante tem a ver com os títulos dos jornais desportivos, não é? Porque aí é... Ponto, quer dizer, são na verdade títulos bastante duros e que vão de encontro também àquilo que, aos sentimentos dos fanáticos que há do Futebol Clube do Porto, aos fãs daquele grande clube que é o Benfica, não é? Há um bocado o Tino dizia-me, com razão, que admoestava-me a dizer, então, professor, o título para amanhã é mais que óbvio, não é? Yes! Mas, por acaso, estão a ver, mas está um caso, é um caso curioso de ir já buscar ali intertitularidade e é evidente, e vamos ver se amanhã aparece algum yes, é natural que apareça, não é? É preciso é que o Benfica passe, não é? Mas, por exemplo, estou a lembrar-me de um título, acho que é do Jornal da Bola, um jogo qualquer com o Rioave, eles fazem a ligação ao Rioave, aos Pintos, etc. O título era, primeiro adormecê-los, decências, depois matá-los. Sim, por exemplo, é um título que eu reproduzo aqui no meu livro, não é? Do género, criar rosas em botão armado, etc. Portanto, têm depois uma linguagem bastante bélica, não é? É o tanque, é o míssil, não é? Muito jogo também com os nomes dos clubes e dos jogadores, não é? Se tem o nome de animal, se a coisa corre bem, a relação ao João Pinto é de uma forma, se corre mal, é de outra, etc. Alguém quer colocar alguma questão? Não? Ninguém, 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 ninguém? Então, encerramos... Não quer vir aqui encerrado, encerra-se só assim, é? Eu agradeço, então, em nome da Dra. Sofia, Diretora Executiva da Licenciatura em Ciências da Informação e Presidente do Conselho Pedagógico de Miguel Torga, agradeço a presença de todos, esta aula aberta, na próxima quarta-feira vamos ter, então, uma outra aula aberta sobre o jornalismo de agência, também é uma área que não costuma ser muito tratada nos currículos das licenciaturas em Ciências da Comunicação, Ciências da Informação. Vamos ter dois profissionais com muito traquejo nessa área, o caso do Casimir Simões, que é diretor há um ano ou dois da delegação da agência Lusa cá em Coimbra e que era jornalista da agência já há muitos anos e que é diretor, eu creio que é quinzenário, do jornal Utrevim, que se publica na Lousa, e também do Rui Avelar Duarte, que é atualmente jornalista do Campeão das Provinças, de tomar a Campeão das Provinças, mas foi durante muitos anos, esteve no Diário de Coimbra, esteve nas Beiras, foi durante muitos anos jornalista da agência Lusa e chegou, não sei se alguma vez esteve a chefiar a delegação aqui em Coimbra, mas esteve como chegou a diretor de informação da agência Lusa a nível nacional, portanto, estando em Lisboa. São duas pessoas que nessa área sabem bastante para poder e creio que será bastante interessante também. Agradeço então a presença de todos e uma palavra especial para os alunos e para os professores do ITAP que resolveram também dar sentido a esta nossa iniciativa de aula aberta. Obrigado. 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 Obrigado.